Eu normalmente, eu fico fascinada quando eu descubro alguma coisa que me dá uma certeza dentro de mim de como é importante e por que a gente precisa se trabalhar para que cada vez a gente se conheça mais profundamente e entre em contato com o nosso ser sábio, maravilhoso dentro de nós. Com uma potencialidade incrível. Esse livro, O Poder da Kabbalah, esse livro eu acho ele maravilhoso porque nele tem uma história que diz o seguinte que os espíritos estavam lá, lá, junto com Deus e eles recebiam toda a energia da luz de Deus só que eles também tinham a mesma capacidade divina de também doar e eles não tinham a quem doar porque Deus tinha tudo e os outros também estavam recebendo e a gente começa a se dar conta que quando a gente recebe, recebe, recebe as coisas sem merecimento, a gente não dá nenhum valor. É como uma criança que está de aniversário e o pai leva para os jogos e ele bola uma forma da criança ganhar todos os prêmios que na verdade ele não ganhou. Quando ele volta para casa, ele descobre que aquilo foi uma armação do pai e ele fica muito frustrado. Por quê? Porque a gente gosta de ganhar as coisas por merecimento. Então, os espíritos estavam lá naquela comunhão divina recebendo a luz sem merecimento. Chega num momento que diz que eles, então, se negam a receber a luz. Quando eles fazem essa negação, há o que eles chamam de Big Bang, há uma retração da energia e os espíritos vêm caindo, se materializando aqui na Terra ou talvez em outros lugares. Quando nós estamos aqui materializados, nós estamos aqui para trabalhar conosco para que nós tenhamos novamente a luz, mas por merecimento. Como que isso acontece? Quando eu trabalho com as pessoas com focar, por exemplo, a pessoa tem um estado emocional, ou alguma coisa que aconteceu com alguém, em vez de você reagir àquela situação, que é o normal, os nossos instintos animais faz com alguém me ataca e eu vou lá atacar também. Isso é uma reação. Eu não reajo. Na verdade, eu ajo internamente. Porque as pessoas dizem, então, eu não vou reagir, eu vou me tornar uma bobinha. Não é bobinha. Você está trabalhando, agindo dentro de você, vendo, sentindo essa raiva ou esse medo, o que for que você está sentindo, trazendo para a consciência e não reage. O que acontece com isso? Nesse momento, você tem mais luz. Você tem mais consciência. E a cada ação, que em vez de você reagir, você age, você vai tendo mais e mais luz e volta totalmente para a luz universal. Se você reage, é um pequeno big bang. Você cai novamente mais para a materialização e para a escuridão. Então, é lindíssimo esse livro, O Poder da Kabbalah, é fantástico. Porque ele ajuda você, entendeu, a entender por que a necessidade de eu me trabalhar, de eu me conhecer e focar qualquer que seja o estado que eu tenha. Isso nos traz paz, nos traz harmonia, nos traz capacidade de viver uma vida de abundância. Mas abundância de tudo. Porque a sua frequência, o seu estado é de amor.